O que é promoção pra você? Pra mim é comprar um carro desses por 380 reais. E não é parcela não, meu amigo. É uma vez só. E esse carro completo pode ser seu por 380 reais. Acesse agora promoção-na-cidade.com e descubra. Ué, vai ficar aí parado me olhando? Tá me achando bonitinho, é? Vá lá, rapaz! Acesse e descubra! Vá lá, rapaz!